O flagrante aconteceu no meio desta semana, quando na avenida Pinheiro Machado, na capital Porto Velho, justamente no momento em que uma equipe de reportagens passava pelo local, flagraram a caminhonete da Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé, estacionada em frente a um conhecido bar e restaurante especializado em caldos. Para surpresa, além de encontrar um carro público estacionado em frente ao bar, às 21h10min, uma comitiva de vereadores sentados na mesa, consumindo bebidas alcoólicas e acompanhados da ex-prefeita Gisleine Clemente, que até o dia 18 de dezembro passado só podia sair de sua residência unicamente para acompanhamento do filho menor de idade, em consultas e realizações de exame, com apresentação de atestado médico. Lebrinha, como é conhecida, a ex-prefeita também não podia se ausentar da comarca de São Francisco do Guaporé sem autorização judicial e, muito menos, frequentar à noite depois das 18h. Entretanto, por decisão judicial, ela também está livre da prisão domiciliar que lhe for imposta a ser liberada da cadeia, onde estava presa desde o dia 25 de setembro, após ser flagrada juntamente com outros prefeitos e entes públicos, recebendo dinheiro de propina de um empresário de Vilhena, que resultou na deflagração da Operação Reciclagem, investigada pela Polícia Federal. Não se sabe ao certo o porquê da reunião de Lebrinha com os vereadores e nem o porquê dos mesmos estarem no carro da Câmara de Vereadores, que certamente estão com despesas de sua viagem para a capital, sendo pagas pelos contribuintes do município. O certo mesmo é que, pelo horário e pela forma como esse veículo estava sendo usado, toda essa comitiva estava cometendo crime de improbidade administrativa e os vereadores, caso a justiça apure os fatos e os condene, podem ter seus mandatos cassados e ficarem inelegíveis por até 10 anos.